Hoje a gente vai estar falando aqui um pouco em relação ao problema do cachorro da Ana, só um especial para a Ana Paula, que mandou para mim aqui, foi Debra, ela mandou para mim em relação à questão desse comentário e foi muito interessante. E o seguinte, gente, quando a gente tem um cachorro com algum problema, às vezes é uma feridinha ou um machucado simples, a gente mesmo consegue tratar, não é mesmo? Tem aí medicamentos naturais, a gente pode tratar em casa mesmo, e tem outras formas também a gente está tratando. Então, nem sempre tudo precisa do veterinário, às vezes são coisas simples que você mesmo consegue cuidar em casa, só precisa um pouco de conhecimento, simples assim. Mas aí tem outros casos que sim, realmente precisa do veterinário. E aí que está, no caso da Ana Paula, ela deixou esse comentário, Bom, meu chico, meu cachorro não está muito bem, faz uma semana que ele não come, só toma remédio e não come. Meu marido já levou ele duas vezes no veterinário, duas vezes, gente, e o veterinário falou que é normal. Olha só, o Júlio está comendo, levou duas vezes no veterinário, explicou tudo, o veterinário falou que é normal. E aí que entra o X na questão, que ela diz, no lugar de ele fazer as fezes, só sai sangue, só Deus. Ou seja, no lugar do cachorro fazer as necessidades realmente de defecar, o cachorro infelizmente está evacuando sangue, gente. Aí eu te pergunto, como que o veterinário fala que isso é normal? A gente que não é veterinário, a gente sabe muito bem que a partir do momento que o cachorro está saindo sangue por alguma parte do corpo, alguma coisa está errada. Está errada. Se o cachorro começa a sair sangue pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, pelo ande, em qualquer lugar, isso é normal. Muitas vezes o cachorro está saindo sangue pelo nariz, e às vezes a doença do carrapato. Tem até a questão mesmo da injeção aí que dá no animal quando está acontecendo isso, para segurar a onda, para cortar o sangramento naquele momento, para depois você levar para o veterinário, porque muitas vezes dá hemorragia. Tem cachorro mesmo na madrugada que começa a sair muito sangue pelo nariz. E se você não cuidar a tempo, perde muito sangue. Às vezes você vai deixar para levar no outro dia do veterinário que você acorda e ele está morto. Então eu já até expliquei no vídeo passado aí, quem acompanha eu, comenta aí qual é a vacina que eu citei aqui que ajuda. Comenta aí quem assistiu os vídeos antigos. Quem não assistiu, depois eu vou fazer um vídeo explicando em relação a isso. Tá bom? E aqui nesse caso, o cachorro da nana... Caramba, isso daí, no meu ver, no caso do cão dela, que já tem mais de dia aqui no cônico, o cachorro tinha que ficar internado. Ele tinha que tomar soro. Ele tinha que tomar probiótico. No caso dela, mesmo se o cachorro ainda estiver em casa, compra probiótico e dá para ele tomar. Entendeu? Probiótico é muito bom. Entra também aí com a questão do antibiótico também, e anti-tomadópolis também. Só que antibiótico, ferrou, né? Porque ele tem que precisar da receita. Então o veterinário vai ter que indicar. E a quantidade também. Então não tem jeito, isso daí é o veterinário. Agora, se lá fez exame e deu negativo e tudo, pode ser que realmente não seja um problema bem de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque tem sintomas que levam a gente a imaginar várias coisas. Um dos sintomas aqui em linhas gerais, aqui na região de França e Sá, onde tem muita a questão da doença da sinomose, parvovirose, nessa questão, a gente já imagina que é parvo. Só que a parvovirose, onde ele defeca, junta muita mosca ali naquele sangue. E ele quase não come. O cachorro, nesse momento, ele fica tomando muito, é água. Ele fica tomando água. E outro detalhe. Muitos cães que estão com parvovirose, ele se esconde. Tem alguns cães que eles ficam quietos no canto, escondem debaixo de cama, escondem debaixo do tanque, entram debaixo do carro, ficam em um cantinho afastado. Muitos cães que têm a parvovirose, ele tem esse sintoma. O comportamento dele muda. Então tem que observar esse cachorro para ver se ele está tendo esse comportamento. E outra coisa, se ele não está comendo com o estômago, ele não está bom. Então tem que entrar com substâncias ali para ele estar suprindo, o corpo dele está suprindo as necessidades. E o probiótico, ele é muito bom para isso. Entra também com vitamina, o glicopan também é muito bom, principalmente com gold, glicopan gold, que tem outros aí também, mas pega o gold, gold é bom. Coloca para ele comer. Agora, ele não está comendo no caso, ofereceu ele, foi só a ração, ou fez uma alimentação especial para ele. Porque o cachorro, quando está desse jeito, é igual mesmo na questão mesmo do cachorro da Andréia. Lá no Japão, ele não estava bem de saúde, não estava comendo bem. Ele teve que passar por alguns processos, teve que passar por cirurgia, e ele não estava muito legal. E aí, como ele não estava comendo, assim, não estava querendo comer bem, ela passou a dar ele uma outra alimentação. Começou, pelo visto, fazer até comida para ele mesmo, para ele estar comendo. A mesma coisa também, Débora também, fez uma alimentação natural para o cachorro dela e comeu super bem. Então, quando o cachorro, muitas vezes, não está comendo ração, é bom substituir a ração por um outro alimento que ele vai comer. O importante é o cachorro ficar de barriguinha cheia. Se o cachorro está doente e não está querendo comer, muda a alimentação dele, porque naquele período que ele está doente, é igual a gente. Muitas vezes, a gente está doente e a gente não quer comer. É ou não é? Aí quem tem manhã aí sabe como é a situação. Às vezes não quer comer, aí vem sopinha, vem os chás, vem esses negócios e faz dessa forma. Então, põe uma alimentação diferenciada, mas é mais forte para a gente estar se alimentando. A mesma coisa é o animal. Faz o arroz, o frango desfiado, ou então compra carne moída, coloca no arroz, faz o enfeitinho, lembrando, vai fazer a alimentação para o animal não fica tacando tempero, entendeu? Ah, mas vai ficar sem gosto. Põe uma pitadinha de sal, mas bem pouco, só uma pitadinha mesmo, só para não ficar totalmente sem nada. Põe uma pitadinha, se eu tenho lá, o pessoal não coloca não. É que tem a mão pesada, exagera. Não pode exagerar, tem que ser só uma pitadinha, coisa simples mesmo. Vai lá, mexe, e dá para o cachorro ali, ele se alimentar, aquele arroz, com a carne moída, você pode cortar algumas outras coisas e colocar dentro, pode ficar um pouco pesado para ele comer, só para você fazer o teste. A carne mesmo de frango, se você for fazer ou para a carne moída, coloca bastante água nela na hora que for cozinhar e na hora que estiver quase secando, você vai lá e coloca só mais um pouquinho para ficar aquele caldinho da carne. Aí você vai misturando o arroz, entendeu? E outra coisa também que ele quer ter esse trabalho, é só estar comprando a questão mesmo do sachê. O sachê já é pronto e o cachorro pode comer. Agora você na cidade não vende, não sei de qual a cidade quer, então aí é bom optar pela alimentação natural de qualidade, tá certo? Aí coloca o arroz, depois você comeu bem um monte de carne, vai entrando também com o suplemento junto, o suplemento vitamínico que isso é muito bom. Aí no caso aqui do cachorro dela, como está evacuando sangue, a gente já vê na cabeça que pode ser uma parto ou virosa. Só que aí que está, o veterinário falou que é normal, isso daí no meu ver, comenta aí gente, o que vocês acham que isso é normal? Se você está com o cachorro que está evacuando sangue, você leva no veterinário e o veterinário fala que isso é normal, caramba, você acha que isso realmente é normal? Se o cachorro está perdendo sangue rapidamente, ele vai ficar anêmico. E você está evacuando o sangue ali, o caboclo vai estar totalmente desidratado também. E aí? O cachorro não está comendo, com certeza está muito desidratado. Então tem que entrar com soro. Então tudo isso, gente, é o veterinário que tem que auxiliar o paciente. Então isso daí, não sei o que aconteceu lá e tal, não vai ter falado isso. Ou talvez um estagiário, alguém que não tinha o conhecimento do próprio veterinário, não sei, porque tem muitos estagiários aí que sabem mais e tem que ir em muitos, então eu não sei. Mas pelo visto, o que ela falou realmente foi o veterinário, então ela sabe quem é que ela está falando. Beleza. Voltando ao assunto, nesse caso aí, dá um jeito para comprar o probiótico, para poder dar para o cachorro, o probiótico. Muitas vezes você não vai ficar querendo comer, você vai ter que abrir a boca dele, coloca os dedos assim, entre o maxilácio embaixo, para poder segurar dessa forma e pega o probiótico e passa atrás na língua dele. Não põe ele da boca dentro da mão, põe no dedo assim, e vai na língua dele e passa na língua dele lá dentro. Na hora que você passa lá dentro, ele vai querer voltar a língua para trás. Quando ele voltar a língua para trás, o alimento já está aqui. Aí ele vai terminar de engolir. Então isso daí ajuda muito mesmo. Agora se for um cachorro que é bravo, um cachorro que é valente, aí tem que tomar mais cuidado qualquer coisa, tem que ter outra pessoa para estar ajudando e ter o auxílio de um cabo de vassoura, por exemplo. Porque ele abre a boca do animal e põe o cabo de vassoura na frente. Aí ele vai ficar com o cabo de vassoura na frente e aqui no canto você pega o probiótico, põe por trás do cabo de vassoura e passa lá na língua dele. Cai ele, ele fica a boca assim, ó. Esse pedacinho é o pedacinho onde entra o probiótico. E aí você tem a segurança para não perder o dedo. Agora se é um cachorro manso, um cachorro que é tranquilo ou um cachorro que está aí fraco, ele não vai aguentar fazer isso. Então dá para poder tratar de uma forma mais tranquila que o cachorro está sem força. Beleza? E tem que entrar assim com o antibiótico, anti-inflamatório, né? E observa um detalhe. Observe se outra coisa ele vai comer. Por quê? Como eu tinha falado no início do vídeo, tem um rapaz mesmo, meus claros, que... Ele chama João. Ele tem um cachorro lá para onde ele tacaram um cachorro preto, é o Trovão. E ele estava passando muito mal um tempo atrás. E estava decidido evacuando sangue, né? As vezes lá e tudo no sangue. Mas aí que está um problema. Ele ficou preocupado com o animal e aí até levou no veterinário para poder ver o que é e tudo. E aí no caso dele, o veterinário auxiliou ele mudar a ração, fazer a troca da ração. Fazer a troca da ração. E aí ele, pelo visto, trocou a ração e aí o cachorro melhorou esse problema. Ou seja, olha como que é complicado. Tem gente que compra ração que ela tem base com peixe, tem peixe na ração. Tem cachorro que não dá certo. E já tem cachorro que come sem problema nenhum. Tem cachorro que às vezes você compra uma ração e infelizmente a qualidade dela é uma qualidade inferior e às vezes não suple as necessidades daquele cão. Aquele cão às vezes, no meu caso lá, é um fila, um cachorro grande pra caramba. E aí a necessidade dele é uma... Então lá tem os cachorros menores e come ração e para os outros deu certo. Não deu problema nenhum. Só para o grande não deu. Ou seja, olha só. O intestino daquele animal ele não aceitou da mesma forma que os outros aceitaram. Mas isso aí pelo visto demorou muito tempo para poder chegar nesse ponto. Tem uma coisa que se falasse de gente que nem acredita. Mas no caso lá era a ração. E aí trocou a ração e aí o cachorro melhorou. Então no caso, dá uma olhada em relação a isso. Talvez o veterinário falou que está tudo normal porque talvez fez o exame e deu que está normal. Mas normal não é. Talvez já colocou de uma forma mais generalizada, nada normal, a expressão que não deu nada lá, por exemplo. Mas pode ser a questão da ração. Se você trocar a ração e ele comer, beleza. Outra coisa também, qualquer coisa que não come a ração, faça a alimentação dele caseira mesmo. É muito bom fazer. O animal não pode ficar sem se alimentar. Se ele ficar sem se alimentar, aí o bicho pega. Tá certo? Aí comenta aí, Ana. Depois, por gentileza, como que está a saúde do animal, você levou novamente no veterinário ou no outro veterinário. Porque tem lugares que não tem veterinário. Que na nossa cidade mesmo tem. Se o bicho pegar, tem que ir para Montes Claros. Então tem situações que às vezes dá para poder cuidar em casa. Tem situações que às vezes dá para cuidar no veterinário na própria cidade. Tem situações que não dá para cuidar em casa, não dá para cuidar no veterinário na cidade porque não tem clínica. Aí tem que ir para outra cidade levar o animal. Aí, menina, aí é complicado. Porque quando a gente mora em uma cidade e tem que levar em outra, tudo fica mais complicado. Tudo. Tem o transporte que tem que levar. A gente não sabe o que pode acontecer na estrada. É muito perigoso para a gente. Então, às vezes, quantas e quantas vezes nós fomos... aqui mesmo a BR acontece muita coisa tem que ir para Montes Claros. É muito movimentada, tem muita imprudência e tem gente que anda como se não existisse amanhã. Anda chutado. Parecendo aquelas bolas que o Roberto Carlos chutava. Passa rasgando. Chega para a curva sem o efeito. E não está nem aí quem está na frente. Você está vindo na direção oposta ou você está na mesma talinha aí. Então, tem que tomar muito cuidado porque mesmo a gente andando certinho, bonitinho e tranquilo, às vezes você vai topar com o desesperado e aí o bicho pega. Né? Aí a gente tem que ficar atento a tudo isso. Depois tem que almoçar, ficar internado e tudo. E aí o bicho pega também por causa de outros fatores. E por isso que a gente tem que cuidar do animal o máximo possível. para ele não ter problemas. Aqui em casa mesmo a gente está cuidando do barão. Já tem alguns diazinhos que ele deu as feridinhas e foi no... Como isso foi lá? Sexta-feira. Aí eu cuidei um pouquinho para ver se ficava mais de boa. Aí o desgramado começou a lamber as feridas. Aí da sexta para o sábado o bicho pegou. Porque eu saí procurando o cone e não achei o protetor para estar colocando no pescoço dele. Não achei, não tinha. Aí veio domingo. Aí nesse período eu tive que improvisar um de cacheta para poner. Mas mesmo assim eu consegui tirar. Aí lambeu e nesses três dias infelizmente ficou ruim a questão das feridinhas. Aí a gente vem cuidando durante essa semana. Agora está com o cone, graças a Deus. E a gente está bem melhor. Bem melhor. Só que no dia que eu estava filmando quem aí viu? Quem assistiu comenta aí. O barão estava ali na frente e o meu chão veio correndo esbarro nele. Está acolando no chão, bichinho. Não é que ele está com um protetor assim então ele não viu a novinha para sair da frente. Ele estava bem passando ali perto da porta e ela veio desesperada e bateu nele e caiu. Aí a perninha dele não acho que estava machucado ralou no chão. Aí ele ficou aí uns quatro dias sem pôr a perna no chão. Tive que cuidar da perninha dele e ele está dormindo aqui no quarto. Tem a caminha dele para dormir. Eu coloquei a caminha para dormir ali fora na sala porque eu notei que a caminha como material dela é tipo um couro estava esquentando bastante. Então para ele que está com a perninha daqui é difícil. deita e pressiona aí aquela tomada que a gente passa sai. O outro olho que a gente passa também sai pouco. Tem uma moça que me perguntou o que eu passo no cachorro em relação quando o cachorro tem leishoneose e começa a ver essas feridinhas. Se você tiver na sua casa o famoso que a gente já falou que várias vezes o barbatinhão pode passar que ajuda a cicatrizar bem rápido. Mas antes é bom lavar o local. Dá uma lavada no local dá um banho no banho para depois fazer o tratamento. Porque se passar e está sujo aí não é muito legal porque é aquilo que vai cicatrizar e vai cicatrizar com sujeira na ferida. Principalmente se o cachorro deitou e encostou a ferida no chão está com terra. Se você jogar o barbatinhão em cima aquela questão de terra que tem ali dentro vai cicatrizar junto. Não vai estar com o cônico para tirar vai cicatrizar junto. Então se cicatrizar junto o dentro pode dar um pouco de infecção porque ele é um corpo estranho. Então não vai ficar bacana. Então tem que lavar primeiro lava no sabão e tal deixando um pin e seca bonitinho. Aí sim passa o barbatinhão que a ferida vai estar limpa. Ou então você pode usar também a outra opção que é o mercúrio do campo. Para quem não sabe a gente já mostrou que o mercúrio do campo ele é bem mais concentrado que o barbatinhão. O barbatinhão ele é mais claro que você está usando e na hora que cai no chão fica parece que derram um sulco. Já a questão do mercúrio do campo você cai no chão parece realmente um mercúrio. Olhando assim que ela mancha até parece que é sangue. É bem mais forte. Ajuda a cicatrizar bastante aí também. E é uma opção 100% natural. Tá certo? E outra coisa também aí é o pozinho roxo que a gente joga em cima também. quem lembra o nome do pozinho roxo? Comenta aí que eu vou pegar aqui para você ver. É esse daqui. Ele é muito bom aí para ajudar a cicatrizar. Beleza? E um guento. Esse aqui ele também ele é muito bom para ajudar a cicatrizar. Beleza? Muito bacana mesmo. Então são produtos que a gente tem que ter aqui. Ali do outro lado que ele tem o barbatinhão que eu achei ele estava ali de barbatinha na escada e tem o mercúrio do campo que está do lado que está usando o barão. Esse processo de estar usando o barbatimão e o mercúrio do campo é só a garrafa e o caça dentro. Só isso. E tem algumas cidades que é difícil encontrar isso. Não é fácil encontrar. Mas aí tem que dar uma pesquisada. Se você não encontrar na sua cidade basta dar uma pesquisada no mercado livre na internet. Com certeza vocês vão encontrar. Tem muita gente que vende. E o melhor que vai chegar na sua casa só a casca. Um pacotinho com a casca. Só isso. Só um pacotinho com a casca. Aí você vai pegar uma garrafa dessas de 2 mil garrafa pet. É o que mais tem no mundo aí poluição é garrafa pet. Acho que o fabricante garrafa pet tinha que recolher todas as garrafas que são produzidas. A cada delas garrafas vazias ganham uma cheia. Ah, maravilha. Seria bom demais. O mundo agradece. Ia ser muito bom dessa forma. Ah, mas ia quebrar a empresa. A empresa está poluindo o mundo todo. Bom mesmo. É quando era de vidro. Tinha aquelas bala e cola. Era bala e cola? É bala e cola. Bala e cola. Bala e cola. Bala e cola. Iu! Aquela era um vidro. Se cair, quebrar essa ali e sair em ela. Agora, plástico. Os mares aí, os rios estão todos sujos. E cada vez mais o povo poluindo mais. Pô, está nem aí, né? Tem gente que está nem aí. As gerações daqui 30 anos que vão sofrer. Só que vai demorar 30 anos para sofrer? Né? A gente não pode pensar assim. Muita gente fala não pode pensar assim, não. Ué, mas como é que não pensa? Cada dia que passa o pessoal está deteriorando cada vez mais as matas sendo desmatadas na ganância para vender madeira, para vender água, para vender areia, para vender agora até pedra, para vender um monte de coisa. Então, a ganância do bom está acabando com o mundo. Então, voltando ao assunto aqui, que isso é uma coisa que infelizmente é um caminho sem volta. Cada vez muitos, cada vez mais tem, mais quer. E o mundo só vai chegando aí nessa fase. Tem alguns creches que têm leishmoniose e você trata dele em gosto do que não fica com ferida durante muito tempo. Mas depois chega uma fase na vida dele que mesmo tomando o medicamento começam as feridinhas e as feridas das leishmoniose. Dentro de 24 horas mais ou menos, ela aumenta. Ela aumenta a boca. Às vezes começa bem pouquinho assim. Aí o cachorro vai lambendo. Rapidinho quando você olha, até o peito já arrancou, o cachorro lambeu, deu tipo uma aguinha. E ele vai ficar lambendo. Cada vez mais ele lambe, mais ferro a contura. Então, por isso que tem que ficar atento em relação a isso daí. Já cuidando a ferida, e também dar o remédio para o animal para poder estar tratando de fora para dentro e de dentro para fora. Isso é muito importante. E ela dá um jeitinho aí para poder ver em relação a limitação do animal em boca assim do menor. Tá bom? Se o veterinário vai que só tem mãe e insistiu falando que o cachorro é normal, então não adianta nem perguntar mais nada. Se insistir que o cachorro está normal, o cachorro vai com sangue e isso é normal, é bom. É um máscuro. Aí tem que dar o soro. Se você está tomando água, toda vez tem no balde de água, por exemplo, na vasilha dele, compra o soro sem sabor e prepara o soro e coloca na vasilha só a água no soro para ele tomar água e ele já hidratando, já ele toma no soro. Se ele na sua casa tem pé de coco, corta lá alguns cucos lá, coloca para ele tomar água de coco. Isso daí ajuda. Caso não tenha e o vírus não tiver aí, não tem para arrumar. Então compra uns dois copos para ele poder estar hidratando. Isso aí ajuda muito. Tá bom? E a questão de ele evacuar. O sangue vai ter que usar antibiótico e antibiótico-anatório também em relação a isso daí para poder descobrir também o que está causando isso mesmo. Será que é a razão? Será que é uma doença? Não é o que? Se for realmente uma doença, uma parco-virose, aí tem outros medicamentos que tem que entrar dentro do tratamento durante bastante tempo que você vai hidratar muito mesmo. Tá certo? Mas aí, faz aí o teste por gentileza, prepara uma outra ou qualquer coisa. Se você fez a comida aí, tinha um pedaço de carne ali, dá para ir para ver se eu como a carne. Se eu comer a carne, maravilha! Aí você vai preparar uma outra carne com arroz, mistura tudo ali para ali. Qualquer coisa, você pega uma batata também, a batata duas, tira da casta também, amassa ela, coloca junto. É que isso aí, o cachorro, muitas vezes, ele vai comer junto também. E a batata não interessa, ele vai segurar durante uma isquinha. E tem alguns cães mesmo que quando comem alimentação natural, ele também reduz o excesso de fezes. Tem cachorro que come alimentação natural, praticamente nem caga. Tem gente que até assusta, que está acostumado a ter as pazonas de bolsa de cachorro. E aí, ainda começa a entrar com alimentação natural. O cachorro, às vezes, para de cagar. Ah, o cachorro não está cagando mais não. É assim mesmo. Porque o organismo, ele suga mais aquele alimento e quando ele vai evacuar, ele evacua bem pouco. Porque ali é só o resto do resto. Quando você vê o cachorro cagando muito, muito, está jogando muita coisa fora. Está fermentando muito. Às vezes, você está dando ração em curtos períodos de tempo, onde não deu nem tempo do organismo sugar direito nem os nutrientes naquela ração e ela fermenta dentro do intestino. Automaticamente, quando joga mais, fermenta mais. Aí, faz o intestino do animal expulsar aquilo para fora, jogar aquilo para fora. Por isso que o cachorro descarga modo. Por causa do excesso de ração. E, às vezes, tem componentes na ração que não dá certo para aquele animal. E, se não dá certo para aquele animal, pode ter outros efeitos. Inclusive, a mesma questão de evacuação. Está certo? Ana, espero que tenha entendido em relação ao vídeo. Todos vocês que estão acompanhando e se gostou do vídeo, por gentileza, clica no joinha e se inscreva no canal se não é inscrito para estar acompanhando mais vídeos. Está certo? E aproveitando aqui também, mandando um salve aqui para a galera que comentou no vídeo passado. um abraço especial para todos vocês aí que sempre acompanham o canal, sempre deixem o like. Um abraço especial para todos vocês aí. Vou abrir aqui para poder mandar um salve aqui para quem comentou no vídeo passado. Um abraço especial também para todos os inscritos, todas as inscritas do canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Está bom? Deixa eu ver aqui. um salve especial para Injusou. Um abraço especial para Injusou. Olha só. Cara, um milhão de inscritos. Eu vi esse canal e era inscrito quando você tinha nem dois mil inscritos. Opa, que maravilha. Também tenho a ver. Muito obrigado aí, Injusou. Tamo junto, cara. Um abraço especial. Valeu mesmo. Salve especial aqui também para Sirlense Lopes. Um abração, Sirlense. Muito obrigado mesmo por acompanhar o canal. Que Deus abençoe. Eita, está animado, tudo limpinho. É, limpei tudo lá. O negócio ficou show de bola. Deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver aqui. Ver tudo. Ver tudo. Salve especial para André Santos. André Santos aí sempre comentando, né? Naurelio coloca em hashtag Cães Brasil. Então, muito obrigado. Aqui, André. Forte abraço. Um abraço especial aqui, ó. Berenice. Ô, Berenice. Como é que você está, Berenice? Berenice. Nossa, um dia, hein? Direto eu ia comentar dela. Berenice Lopes. Ah, também Sirlense Lopes. As duas tem Lopes. Achei que eu tinha leído o mesmo nome duas vezes, né, não? Cirlese Lopes. E Berenice Lopes. Ó, quem ali é Alves, né? Eu sou Alves. Tem muita gente aí que soubendo bem Alves, né? Um abraço especial, Berenice. Tamo junto. Um salve especial também aqui. Deixa eu ver aqui. Para Ana Maria, é bom recordar. Um abraço especial, viu, Ana? Tamo junto. Um salve especial aqui também. Deixa eu ver quem mais que está aqui embaixo. Porque Ana comentou bastante. Um abração, Ana. Tamo junto mesmo. Deixa eu ver aqui. Ilze. Ilze. Ilze Almeida. Ilze Almeida, né? Forte abraço aí para você. Tá certo? Ela falando aqui. Tá de dobarão. O meu cachorro também tem problema de pele. Uso shampoo próprio para isso. E limpo com porvidilene e pomada de cetaconazol. Quando está muito inflamado, tem que tomar antibiótico. Tá bem? Então dela também lá faz tratamento. Pois é, moça. O shampoo que eu usei do dobarão lá também, ele tem componentes para poder ajudar em relação a feridas. também, né? Ah, e tem uma moça que perguntou em relação a questão de um shampoozinho que eu usei lá fora que sai tipo um espuminho assim parecendo chantilly. Aquilo é um shampoozinho mesmo. E o bacana é que quando passa no animal o peito do animal fica bem macio. E no caso do barão eu gosto de usar porque fica bem macio. Entendeu? Salve especial aqui também para a Anny Daniele. Um abração, Anny. Tamo junto. Também a Vânia. Vânia Margarida da Silva. Um abraço. Também a Vânia Costa. Um abraço. Também Júce. Tamo junto. Um abraço. Também Joselita. Um abração, Joselita. Lembra do canal. Tamo junto. Um abraço. Também aí as cadelinhas e curiosidades. Um abração aí para o canal. Com certeza é um canal. As cadelinhas e curiosidades. Tamo junto. Um abração mesmo. Eu gosto de assistir o Chico lavando louças e batendo papo com os inscritos. Ah, maravilha. É porque às vezes vou falar que vocês é a verdade. Vocês viram que eu estou falhando muito dinheiro nesse postar vídeo. É porque eu estou mexendo em outras coisas aqui em casa e às vezes agarra muito tempo. Em Viana, nem só tronquinha aí a rotina. Vê para nem mostrar que ideia aí. É puxado, né, Niana? Às vezes aí fica agarrado. O Kaki também às vezes fica agarrado aí também. Vem para a casinha na sua mãe. Aí é fácil, né? Um abração especial aqui para Larinha. Ô, Larinha. Tamo junto, Larinha. Forte abraço. Chico, boa noite. Eu estou sumido, né? É a correria do serviço. Ando sempre tem. Mas eu não esqueci de vocês, não, tá? Um abraço. E beijos para vocês e para a Débora. Adoro vocês. Olha só que maravilha. Larinha, muito obrigado por acompanhar o canal. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Deus abençoe em sua vida. Mas é assim mesmo. Hoje em dia parece que o dia não tem mais 24 horas. Parece que tem menos horas. Não tem condição de vender não, mano? Hoje em dia, para mim, eu estou sentindo que o dia está ficando menor. E a noite é menor. Ah, que mal, mal. Eu vou cochilar. Já conheceu. E é isso, né? Só especial também aqui. Irene. Irene Santos. Forte abraço. Deixa eu ver. Olha, ele está comentando. Eu lembro da chacina que foi um fato inesquecível. Aliás, vários fatos nesse canal. Justamente. Já aconteceu vários fatos. Infelizmente, a gente já perdeu aqui alguns clientes maravilhosos. Inclusive o Mário. Inclusive também o Zia. Entre vários outros, né? Então é triste, é triste. E as garminhas de mãe, infelizmente, a questão aqui da chacina foi que o Bob e o Tigrão matou todas as garminhas de mãe na época, né? O quintal ficou lotado de garminhas. E hoje em dia, os cachorros andam no meio das garminhas e não atacam mais. Pode só começar as coisas, né? Graças a Deus. Isso daí foi resolvido. Graças a Deus, Irene. Um abraço também para Denise. Denise, estamos juntos, viu? Um abração. Olá, Chico. Francisquete. Olá, Chico e Francisquete. Francisquete, eu comprei para a minha gata e foi ótimo. Essa pomada Metagloss, né? Metagloss, ela é muito boa para poder ajudar. Cicatriz. Ela parece um pouco com aquela unguém também. Parece um pouco, né? E logo aqui abaixo está o comentário. Ah, tem que ter o Romão. Só especial para o Romão aí. Romão, ele até falou em relação, né? É que o ideal, o ideal é capinar lotes quando estiver chovido, né? Choveu antes e depois vai e capina. Depois o solo fica mais solto. Bacana, viu, Romão? Bacana, bacana. Só que eu vou ver, tem um rapaz aqui que aluga máquinas. Eu vou ver se tem lá um cortador, né? Que no caso é... Como é que chama o negócio? Aquela máquina de cortado. Bebe? Qual como é que é o nome? Comenta aí qual é o nome? Isso aí, roçadeira. Isso aí. Parabéns pra você que falou roçadeira. É, roçadeira. Aí eu vou ver qualquer coisa e aluga, né? Se eu nem alugar a roçadeira e tiver lá, eu passo a roçadeira. Aí é bom que eu testo como que ela é, né? Aí se o negócio for bacana e resolver o problema, depois eu vou e compro. E aqui embaixo que está o comentário da Ana, que é em relação o que a gente acabou de falar agora, né? É difícil a situação, é complicado. E é braço. Só especial também para a Zenalda Marques. Um abraço a Zenalda. Mato, cresce rápido. Cresce, viu? Você está doido, menino. Mato e cabelo. Mato e cabelo. Mato e cabelo e barro. Pensa no sangue, cresce rápido. Você está doido. Lúcia Pereira. Um abração para a Lúcia Pereira. Também aqui para a Eliana Santos. Um abração, Eliana. Também a Rosana Germano. Um abraço, Rosana. Vilma Morales. Sempre aí comentando, né, Vilma? Tamo junto, Vilma. Um abração para você. Também José. Josefa Pereira. Um abraço. Também aqui o David. Um abraço especial para o David. Tamo junto. Também aqui, Vivian. Vivian Alexandre. Um abração para a Vivian Alexandre. Tamo junto, né? Um abração especial aqui. Pera aí. Ela comentou uns negócios aqui. Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Ela está comentando o seguinte, ó. Eu queria saber se essas feridas do barulho surgem do nada ou é causada por lambedura. Desalheçoe. Ó. Ela é causada pela doença da leite coniose, que é um problema de pele que não tem, que vai e volta sempre. E aumenta justamente por causa da lambedura. Ele fica lambendo e aumenta. É aumenta. Isso daí vem de 24 horas. Se ele ficar lambendo, pera. Aí no caso dele mesmo, começou na sexta. Na sexta passada. Não cuidei dele para poder parar de ficar lambendo e não ia ser lambendo. Aí não sabe, eu fui comprar o cona. É um protetor, não encontrei. Aí laçou, né? Tive que improvisar um ali. Aí na segunda-feira eu comprei. Aí está a semana toda com o protetor. Mas já está bem velho. Depois eu vou estar mostrando ele. Eu estava até mancando porque a minha chata tropeou ele. Mas agora está bem mais tranquilo. E a Vivian até comentou aqui embaixo. Estou aqui no canal desde o começo, quando o barão era novinho mesmo. Época em que eu peguei o meu pitivo. Que tem quase a mesma idade do barão. Mais de oito anos já. Um lasqueira, está vendo? Mais de oito anos. Ó, mais uma vez muito obrigado por acompanhar o canal. Isso é muito interessante. Tem gente que acompanha o canal desde o início. E isso é muito bom. Todo mundo aí que acompanha viu os altos e baixos que a gente já passou aqui. Os problemas, os perigos. A época ruim que nós passamos aqui. E ainda está agarrada essa época ainda, viu? Porque, olha, o que se esvou? A plataforma se esvou que eu tinha que aparecer nos vídeos. Quem lembra aí? Os e-mails que eu recebi. Eu tinha que aparecer nos vídeos. Eu tinha que usar a minha voz. E eu tinha que usar a minha imagem. Aí eu fico pensando, isso aqui não é usar a minha imagem não. Então eu acho que foi bug no sistema, negócio de inteligência artificial aí. Que acabou falando que o nosso canal era igual, semelhante a outro. E eu tinha que usar a minha voz e a minha imagem. Para poder fazer os vídeos. Aí eu falei, ferrou, né? Que eu mesmo estou fazendo os vídeos e deu problema. Aí passa, né? Eliana Torricelli, né? Torricelli é rico. Um abraço especial para você, para o Caco, toda a família. Agora eu já comentei sobre você, né, Eliana? Ele é ali com o seu gatinho. Felizmente aí, a Luna partiu. E logo após, chegou um gatinho aí para ela. Mas gatinho aí está passando tanta coisa. Direto o povo vai visitar ele, né, Eliana? Pessoal da Zonosa. Ah, meu Deus. É o cara do problema da questão de raiva. Ah, meu Deus. É o cara do cara. Hugo. Um abraço especial aí para o Hugo. O do Danilão. Estamos juntos com o Hugo. Também, Vilma, Oliveira. Um abraço. Também aqui um abraço especial aqui para a Adreia, né? A Adreia lá do Japão. Ela fala assim, lembra, uai. Fala com o Nato. Pergunta a ele o que aconteceu na casa dele. Você é humano, é complicado. O que aconteceu na casa de Nato? Agora eu fiquei curioso. Pode deixar, viu? Mas se eu terminar aqui, eu vou mandar mensagem para ele perguntando o que aconteceu. Ah, meu Deus. É difícil. É difícil. Só um abraço especial aí. Quem mais comentou aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver mais um pouquinho. Rosimele. Rosimele Sabino. Você até mandou para a gente a bomba lá do galão. Aquela bicha está carregada até hoje. Até hoje não se carregou. Pensa, não é uma bicha boa. Aquela bicha. Aperta o botãozinho lá. Sai de perto lá, finchendo os copos. Depois volte até aí. Então, ó. Um abraço especial aí para a Rosimele Sabino. Também aqui um abraço especial aqui para a Nusa. Nusa de Bal. Tamo junto. Um abraço especial aí para a Deborah Guedes. Beijão, amorei. Muito obrigado aí por estar acompanhando, sem fortalecendo o canal. Tamo junto. Também Ana Paula. Lembro sim desse dia. É, pessoal. Até a memória boa. Um abraço especial aí para a Margarete também. Margarete Cristina, né? Tamo junto também aí para o Jonathan Gomes, né? Aí sempre acompanhando o canal. Gente, quem quiser se tornar um amigo ou amigo do canal, se torne aí para poder estar fortalecendo. Tá certo? Salve especial aqui também para... Deixa eu ver. José... José... Ah, tá. José... José Lansantos. José Lansantos. José Lansantos. Nossa, eu nunca vi esse nome. José Lansantos. Diferente, né? José Lansantos. Um abraço especial para o José Lansantos acompanhando a gente o nome. Eu... Primeira vez que eu vejo esse nome. José Lansantos. Né? Eu já vi José. Já vi Elma. Agora, José Lansantos. Eu nunca vi. Tipo a José Lansantos, né? José e Elma. José Lansantos. Ó, menina. Isso aí é top. Comenta aí, gente. Vocês já viram esse nome em algum lugar? Nome dela é diferenciado. Parabéns. Gostei. Salve especial aqui também para a Rosângela Batista, né? E todos vocês aí que acompanham o canal. Ela tá mandando boa noite para a Francisca e todos os seguidores. Olha, ela mandou aí, ó, boa noite para vocês, né? Salve especial para todos vocês aí que acompanham o canal. Todos vocês que sempre que assistem, deixem o like. Vocês que são novos no canal, se inscrevam no canal, tá certo? Para poder estar fortalecendo. Se no dia não deu para me gravar, não tem vídeo no dia, se possível, dá para vocês assistir outros vídeos no canal e a gente agradece. Até bom que vocês vão acompanhando vários outros. Tem muitos vídeos no canal que são vídeos que vocês nunca assistiram, são vídeos novos, mas vocês não receberam. Muito. Até minha mãe mesmo que assiste direto lá, tem vez que eu vou lá na televisão e olha e não aparece o vídeo. Aí tem que entrar no canal para poder ver se lá tem novo. Não aparece na abinha lá dos vídeos novos, né? Aí é difícil, né? É difícil, tem um problema mesmo aí que a Alice mesmo, que comentou comigo, lá da Alemanha, ela estava tentando ser membro do canal e não conseguia, tá dando erro. Tem gente mesmo que já tentou comentar e não consegue. Tem gente que tenta dar vai e não consegue. E tem gente que chega no canal às vezes, é um probleminha que está acontecendo, já desde o ano passado, né? Aí chega no canal às vezes é conversar comigo e fala que não estava recebendo mais os vídeos porque não estava mais inscrito no canal. Mas não é a que desinscreveu, é que simplesmente não estava. A pessoa era inscrita e depois simplesmente não estava mais. Aí quando voltou no canal, ela estava lá e inscreva-se. Ela não tirou a inscrição, a inscrição simplesmente sumiu. Então isso está acontecendo com algumas pessoas. Então, se você está assistindo esse vídeo, por acaso, já é inscrito no canal, confere para ver se não está inscrito, porque tem muita gente aí que infelizmente quando eu olho, não está mais, está tirando isso aí. Então esse é um problema que está acontecendo aqui já há muito tempo no canal, muito tempo mesmo. É o mesmo que eu vou comentar, então os comentários que o pessoal digita e depois some. aí tem uma época que eu fui até a questão de reter comentário, né? E fui lá e deu uma olhada. Tinha muita coisa retida. Tinha comentário meu lá retido. Muito, muito. Tinha gente que coloca lá a hashtag Cães Brasil e ia lá e bloqueava. Ficava assim, porra, vai mudar, né? Que trem doido. É o sistema, né gente? É o sistema. Mas aí gente, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Ana, melhora para o seu cão. Tomara que ele fique bem, tá bom? Todo mundo diga energia positiva aí para o cão da Ana, né gente? Isso daí é muito importante. Pelo amor, vou dar mensagem lá para a Nath, para ver o que é que aconteceu lá, que agora eu fiquei curioso. Tá certo? Tamo junto, mete o like e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Tchau, tchau gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!